Eu vou dar um tempo pra minha paixão Quero dar sossego pro meu coração Já amei demais e acabei sozinho Chega de chorar, não quero mais sofrer Uma noite apenas é o que eu quero ter Nunca mais me entrego pra qualquer carinho Nada de promessas, nada de valor Só o amor de cama, transar sem amor Quero a liberdade de um passarinho Eu quero o seu nome, não pergunte o meu Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procura o seu caminho Quero um amor bandido pra um dia só Amor sem saudade é muito melhor Se amanhã te encontro andando pela rua Já nem te conheço Quero um amor bandido pra não me prender Tenho um compromisso pra me arrepender Se eu quiser amor, eu pago o quanto for É só dizer o preço Nada de promessas, nada de valor Só o amor de cama, transar sem amor Quero a liberdade de um passarinho Não quero o seu nome, não pergunte o meu Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procura o seu caminho Quero um amor bandido pra um dia só Amor sem saudade é muito melhor Se amanhã te encontro andando pela rua Já nem te conheço Quero um amor bandido pra não me prender Tenho um compromisso pra me arrepender Se eu quiser amor, eu pago o quanto for É só dizer o preço Se eu quiser amor, eu pago o quanto for É só dizer o preço Também me prender Se eu quiser amor, eu pago o quanto for É só dizer o preço Eu o devo ir para o teu preço Quem porquê é o próximo Eu te deixei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto